Olá, alunos de Montagem 3, bem-vindos. Então, vamos dar início à nossa aula gravada. E, nessa aula, vamos ver quatro capítulos sobre tratamentos de imagem, correção de cor e uma expressividade cromática. Vamos começar aqui com o primeiro capítulo. E, nesse primeiro capítulo, nós vamos situar o que são os espaços conceituais onde a gente vai trabalhar com cor aqui. Então, dentro daqueles três pontos de montagem, como uma mecânica, como os conceitos e como transgressões, agora vamos começar a fazer o fundamento desses conceitos. Esse capítulo é do nome de denotação, conotação e cor. Talvez a denotação e a conotação sejam duas palavras que não sejam tão familiares a vocês. Mas, basicamente, a gente vai entender esses conceitos a partir, por exemplo, de ver essa imagem aqui. Se a gente vai perguntar para alguém o que é isso, é bem possível que a pessoa diga Ah, é um pato? É um mosaico de um pato? É um conjunto de pedrinhas de várias cores? É um mosaico? É, enfim. Várias denotações aí, mas é possível que a maioria das pessoas vai dizer que isso é um pato ou um mosaico de um pato. Se a gente olhar essa outra imagem aqui, do pato Donald, a gente pode dizer que, bem, ali é um pato também. Ali, no caso, é o pato Donald. Nos dois casos aqui, nós temos duas imagens completamente diferentes de dois patos. Inclusive, a gente pode, então, chegar ao conceito de denotação, que denotação é uma descrição direta do que alguma coisa é. É a descrição mais imediata que você faz de algo. Toda denotação, ela depende sempre da sua bagagem cultural. Se você não conhece, eventualmente, o pato Donald, você não vai saber dizer quem é aquele personagem. Talvez nem o reconheça como um pato, diga que é um ganso, ou diga que é alguma outra ave, ou que talvez fosse até a cabeça de um ornitorrinco, ou algo assim. Se você simplesmente nunca viu um pato em um desenho animado, talvez você apenas diga que ele é de uma natureza que é desconhecida. De qualquer maneira, não existe como a gente fugir da ideia que a denotação é uma descrição mais direta. Isso é uma cadeira, um pato, um fusca, isso que está passando uma aula gravada, isso que vocês estão vendo agora são palavras em uma lâmina, e assim por diante. A denotação é algo que não tem muitas perguntas ali. A pergunta é bem objetiva quando se faz com relação a uma denotação. Bem, e uma mesma denotação pode sugerir diversas conotações. Conotações são os significados que a gente entende a partir de uma denotação. Por exemplo, se a gente observar esse mosaico aqui que tem a imagem de um pato, e também aquelas voltinhas ali em volta, aquelas tranças na borda, você seguramente pode ir olhar e dizer o seguinte, não se tem nenhuma ideia de quando isso foi feito, certo? Pode ser recente, pode ser muito antigo. Na verdade, é um mosaico dos tempos dos romanos, de dois mil anos atrás. Aliás, essas pedras aí então são pedras da região do Lásio, onde fica Roma. Um especialista em história antiga e que também entenda um pouco de geologia poderia dar várias horas de aula a respeito de por que esses tomos de mármore, o que eles significam, e por que, que tipo, que espécie de pato havia nos arredores de Roma há dois mil anos atrás, e assim por diante. De quanto para a grande maioria de nós, basta nos apenas que é um patinho, certo? Da mesma forma, nosso amigo pato Donald aqui, essa imagem ela está recheada de conotações. Os mais atentos poderiam dizer que é um pato Donald tocando dentro de um DVD, dentro de um sistema operacional do Macintosh, e esse sistema operacional do Macintosh não é a versão mais recente, é uma versão mais antiga, estariam corretos. Outros diriam que esse cartão aqui do pato Donald dele é da década de 30, que também estariam corretos. E que foi o primeiro momento em que a Disney usa cartelas com os rostos dos personagens para chamar a atenção e introduzir, e conseguir então dialogar com o público não alfabetizado, já colocando-os no clima do filme. Estariam todas essas conotações corretas. Mas observem, continua sendo um pato. Continua sendo um pato ali, continua sendo um pato aqui. Então o negócio é o seguinte, a partir de uma denotação se penduram várias conotações, vários significados, várias coisas que estão vinculadas e que enriquecem a leitura dessas imagens, dessas denotações. O cinema nasceu totalmente denotativo, praticamente totalmente denotativo. E ao longo do tempo, os filmes foram ficando mais ricos em significado e mais prazerosos de investigar a conotação. Vamos assistir um filme como Um Corpo que Cai, do Hitchcock, por exemplo. Vocês vão ver que é um filme riquíssimo em conotações. Aquela mulher está maluca, aquela mulher está pensando que é um espírito. Não, ela realmente reencarnou a falecida. O que está acontecendo? Ela é uma impostora? Ela é a mulher de verdade? Não sabemos. Todas as conotações estão flutuando naquela espetacular narrativa do mestre do suspense. Então, nesse sentido aqui, vamos nos ater as conotações visuais, as denotações e conotações visuais. E, frequentemente, elas existem onde a gente não suspeita. Por exemplo, num concorrente do Pato Donald, como, por exemplo, o Pernalonga, aquele célebre arco concêntrico da Luna e Tunis, que ia colocando ali o rosto do Pernalonga, ocasionalmente do Patolino, e assim por diante, bem centrado naquelas cores aí. É uma coisa que a gente identifica imediatamente como os marcadores daquele tipo de cartoon, que vai ser parodiado e relido por dezenas de obras. O que a gente pode observar é que, assim, numa denotação, isto significa Luna e Tunis, Warner e assim por diante. O que a maioria de nós não está atento, mais uma vez, é justamente que isto também tem conotações envolvidas. Por exemplo, existe algum maluco na internet que fez uma catalogação ano a ano, período a período, dos desenhos da Warner e foi capaz de identificar que esses círculos concêntricos aí, dependendo da cor que eles estão ou do que tem dentro, significa uma etapa de produção dentro de um ano. É incrível, certo? Se você olhar apenas isso, você não consegue pensar nada nesse tipo de coisa. Se você for contando os detalhes e catalogar, você vai poder ler conotações e significados a partir desses elementos que seriam apenas decorativos para a maioria de nós. Portanto, o que sugerem as denotações? Certo? As denotações, essencialmente, elas vão sugerir a partir de cores, de formas, e a gente, como está falando de cores aqui, nós vamos aí fazer uma brincadeira com o disco do Pink Floyd, célebre disco do Dark Side of the Moon, que, por sua vez, é uma homenagem denotativa ao Isaac Newton, e lá em todas as suas teorias de óptica. E o que a gente pode observar aqui justamente é o seguinte, o que sugere uma denotação de cor? Essa é a pergunta que é o nosso grande tema da aula de hoje. Já que vimos que as coisas existem, as coisas têm cores, e essas cores podem ter sugestões que são conotativas, a gente pode chegar, então, a um questionamento do que é essa cor. Bem, uma cor, como já falamos em aula, sempre é bom lembrar, ela é definida a partir de três fatores, a matiz, a saturação e a sua luminosidade. Cada um desses elementos pode ajudar a sugerir conotações que podem ser manipuladas com as ferramentas técnicas que nós vamos ver na próxima aula. Mas, então, recapitulando, o matiz é a característica de identidade de uma cor. Isto é amarelo, isto é verde, isto é laranja, e assim por diante, a gente enxerga basicamente a partir dessa assinatura característica de uma cor. Normalmente, há áreas de sobreposição, especialmente quando o matiz está entre duas cores bem definidas. Por exemplo, azul-piscina, aquilo é azul ou é verde? Está a meio caminho, certo? Rosa-choque, aquilo ali é rosa, magenta ou vermelho? Também temos aí alguma mistura. Esse matiz aí, nem sempre ele se traduz tão bem em termos de palavras. Mas, batendo o olho você consegue identificá-lo. Outro ponto, a saturação é a intensidade com que esse matiz se manifesta. Essa também é simples de entender. E o terceiro elemento que está aliado a esses outros dois é a luminosidade presente nessa cor. Sempre que a gente olha algo que manifesta um tom de pigmentação, algum tipo de cor, a gente vai ver que a gente está avaliando intuitivamente esses três elementos normalmente as coisas no mundo ou a luz que incide sobre as coisas tem algum tipo de matiz, tem algum tipo de saturação e algum tipo de luminosidade. Estamos acostumados ao nosso sol amarelo. Se tivéssemos vindo de Krypton como Superman estaríamos acostumados a um sol vermelho. E assim por diante. Pois bem, e esses elementos que incidem aí, se a gente vai olhar essas folhas aqui fotografadas no saguão da Famex, ali no jardinzinho no saguão da Famex, um dia de outono ou uns anos atrás, vocês vão observar que existe um matiz claramente identificável nessas folhinhas e um matiz também menos saturado em termos de pigmentação na água que permite a ele refletir elementos do céu. Só pelo olhar ali naquelas gotículas e nas gotinhas vocês vão ver que é um dia levemente nublado, não é um dia de um sol que estava rachando, é justamente um dia de meios tons o que ajudou na composição dessa bela imagem. Agora, o que nós podemos observar aqui também é que a luz que incide sobre as folhas ela também determina a nossa percepção desse matiz e dessa saturação. Observem essas folhas que estão um pouco mais na penúmbia, o sol não está batendo com tanta clareza nelas. Parece instantaneamente um verde de menos luminosidade e possivelmente de menos saturação, ele parece mais denso e menos saturado. O que observamos aí é que não há leituras absolutas de uma cor. Essa leitura está sempre condicionada pela luz que incide sobre o objeto e pelo nosso olhar, a nossa sensibilidade à luz e às cores que incidem sobre isso. Se alguém tiver algum pequeno problema de visão, uma deficiência para ver vermelhos ou tons quentes, por exemplo, não teria problema nessa imagem, mas daqui a pouco vai ver que as coisas vão parecer estranhamente cinzas ou levemente amarronadas. Então, esses três elementos se manifestam tanto na luz quanto no objeto que estamos vendo. E, o mais importante de tudo, todas essas denotações, essas sugestões, essas interpretações e essas cores, elas estão operando em um nível pré-consciente. Elas estão operando na nossa leitura da imagem não como o aspecto principal que estamos prestando atenção quando olhamos uma imagem ou quando olhamos uma narrativa feita de imagens. Ela está operando a partir de um nível essencialmente, fundamentalmente, não verbal. Não estamos racionalmente conscientes no automático. Se você estiver no piloto automático, você não está consciente disso. Se você estiver prestando atenção, você vai se tornar consciente, você vai começar a ver vários pequenos detalhes que daí a cor e todas essas conotações não serão algo natural, serão algo justamente construído, algo elaborado conscientemente por alguém para sugerir. Agora, como ter certeza que essa comunicação vai funcionar? Afinal, a comunicação precisa pelo menos de duas pessoas. Precisa de alguém falando e alguém ouvindo, alguém vendo, alguém emite, alguém recebe. O que a gente pode dizer nisso? A maneira de tentar fazer essas sugestões funcionarem parte de um repertório cultural. por isso é importante olhar tantas coisas quanto forem possíveis, filmes, obras de arte, vida, coisas do mundo, porque aí você vai forjando seu repertório para poder, então, manipular. Manipular as mensagens e assim tocar as emoções dos seus públicos, seja no verbal, seja no não verbal. Mas, e ela opera sob a nossa percepção de realidade. Se a gente não tem um ponto de comparação, a gente compra a realidade do filme por mais distorcida cromaticamente que ela seja e vai operar a nossa consciência a partir dali. Ressalto, a menos que você seja um espectador ou vocês, no caso, que vão ser realizadores que vão estar com o olho afinado para perceber essas manipulações. O que eu chamo a atenção aqui? Por exemplo, a Odalisca de Inglis, um quadro do século XIX. Ainda naqueles novos realismos e assim por diante, isso aqui é um pormenor do quadro e à primeira vista, bem, o quadro parece bastante verossímil, ele é pictográfico, ou seja, ele é uma pintura, certo? Ele não é fotográfico, no sentido de parecer absolutamente realista, mas está bom o suficiente, não é mesmo? Então, ele parece que a Odalisca está sendo banhada por uma luz da manhã. Está raiando o sol, está um sol entrando e desenhando as curvas do seu corpo. Vocês poderiam dizer até que o sol é mais ou menos umas 10, 11 da manhã. Vocês podem observar que a relação entre claro e escuro que se estabelece aqui, ali para o fundo do quadro, torna tudo escuro. Tem muito pouco detalhe no fundo do quadro, esse quadro está no Louvre, na França. e a gente olha e diz o seguinte, parece bastante natural essa luz. As sombras, os contrastes são enfatizados com um propósito dramático pelo Ingrid, pelo pintor. Agora, parece natural, pessoal, está bom, está bastante bom. Nenhum de nós consegue pintar remotamente parecido com isso. o que eu chamo a atenção nessa ideia justamente dessa percepção de realidade é o seguinte, um diferencial entre essa arte antiga e a arte mais contemporânea é que se a gente for observar, por exemplo, esse quadro aqui é uma releitura da Grande Odalisca feita pelo Raiz em 64, mais de um século depois do original. Ele choca, porque aqui ele trabalha exclusivamente com os pigmentos, ele faz aí colocando lado a lado uma releitura que troca totalmente a cor do barato do novo artista aí, é dizer o seguinte, olha, você está acostumado com aquela certa naturalidade daquela obra antiga lá também com uma ideia de beleza feminina da modelo aí e tal, eu vou destruir essas suas conotações, eu vou destruir essas suas leituras, vou te mostrar como isso é construído também, como essa coisa que parecia quase uma denotação inocente, é na verdade uma construção e vou mostrar isso torcendo as cores ao seu mais esquisito, inclusive colando objetos, vocês podem ver que as bijuterias ali, as joias que estão ali nela estão coladas sobre a pintura, uma pintura com um pouco de relevo e assim por diante, uma pintura realmente instigante é somente o pormenor aí do rosto e das costas da Odalisca. O que eu chamo a atenção? o cinema ele normalmente não opera a menos que seja uma sequência surreal dentro do filme, ele não opera com uma manipulação da cor de forma a desconfortar o espectador na maioria dos casos. Ele opera justamente no limiar para você não perceber e se vacinar contra a leitura daquilo que ele está propondo. essa manipulação de cores e contrastes e luminosidade e matizes ela está no limiar daquilo que a gente pode perceber e no limiar daquilo que pode passar batido para bastante gente mas que idealmente vai colocar você no clima. Isso é o que situa por exemplo o cinema bem, o cinema é uma arte mas o cinema é uma arte que ele normalmente está falando em vários níveis. Está falando para o cara que quer perceber algo que vai ler essas conotações artísticas mas também vai estar falando com o público em geral e o público em geral ele vai ter uma percepção mais estética gostou, não gostou mais simplificada disso aí. Isso aí chegamos ao final desse nosso primeiro capítulo sobre cor continuem assistindo os outros.